Para vocês, Reino de Mãe! Boa noite, galera! E aí? Tudo beleza? Foi sabendo que hoje no dia eu vou te arrepintar, foi massa! E a noite também vai ser, viu? Hoje nós vamos, até de tudo, fazer uma mistura bem gostosa Nessa porta cabalgada dos pais, vamos lá! Chega pra cá e vem se divertir com a gente dos pais! Joga a carcina aí! Bye-bye! Oi, minha irmã! Tchamó! Tchamó! Vamos, os pais, vem! Tchamó, gente, aí, vai! Arroja, mamãe! 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 Nem parei de medo Nem parei de medo Nem parei de medo Não sei mais, não sei mais Vem que eu fui de alguma coisa fechar Visitar uma noite com ti qualquer vez Visitar uma voz Abacila, abacila São quatro da noite Olha aí no estômago Abacou Ei Meus amigas Meus amigas Tão só você Perdeu aquele amor que era seu e meu Agora meu coração é sim O prazer da voz só me gostou Agora Porque Enquanto sei em casa, bate um desespero Porque na vida da marida Pensei Oh, em saudade Oh, por ele de mal Nem o que há mais é o seu Que eu fui de saudade Que eu fui de um Que nunca mais Sonho a roça, vai lá Rosa não A roça A roça A roça não E cá eles vão sangrar Pra buscar a banhista Quero buscar o carro Quando foi dancado o milho Ele já sangra Já querem fumar Já tá sobomado Tá pronto pra tirar E aí Pega a meclare a dor Você merece o título de pior homem do mundo Agora assista aí de Camarados Seu caminho pra cima Ei, Camarados Arrocha, arrocha cristais Alguino Agora assista aí de Camarados Seu caminho pra cima Tô na minha cidade Contigo na palavra Só na minha cidade E você não poderá Se ninguém nasce a bateria E a primeira que vai no prazo A primeira que vai no prazo A primeira que vai no prazo Tive, 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 tive